Olá pessoal, aqui me fala André Sugai e no vídeo de hoje eu estou disponibilizando para vocês esse arquivo PSD com efeito bolacha para vocês aplicarem aí em qualquer tipo de texto que vocês queiram trabalhar no Photoshop. Como vocês estão vendo, é um efeito bem realista, bem legal de se trabalhar. O link para download desse arquivo está aí na descrição do vídeo e assim que vocês clicarem no link vocês vão baixar um arquivo zipado, é só descompactar esse arquivo e lá dentro da pastinha vocês vão encontrar tanto as fontes que são utilizadas nesse arquivo quanto o arquivo PSD. Eu sugiro que vocês instale a fonte antes de abrir o arquivo PSD, então instale as fontes no computador de vocês e só depois então entrem aqui no Photoshop e depois é só entrar aqui em File, escolher a opção Open, vai lá onde está o arquivo PSD, clica em cima dele e depois clica em Open novamente para abrir no Photoshop. Feito isso a gente vai entrar aqui no painel de Layers, se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui no Window e aí você escolhe a opção Layers aqui embaixo para você abrir o painel de Layers. Aqui dentro do painel de Layers vocês vão encontrar dois folders, o primeiro folder marcado em vermelho é o responsável pelo texto e por esses elementos aqui que vocês encontram e o segundo folder é responsável pelo fundo. Então vamos dar uma olhada aqui como que funciona. Se eu quiser customizar esse texto aqui, primeiro a gente vai clicar na setinha aqui para abrir o folder, abrir o folder vocês vão encontrar mais dois folders lá dentro, o primeiro texto e o segundo texto, então a gente tem esse primeiro texto aqui e esse segundo. Vamos mudar o primeiro, vamos abrir o folder clicando na setinha e aí aqui dentro vocês vão encontrar duas layers de texto e mais um folder aqui, esse folder é responsável por essas linhas que vocês estão vendo aqui do lado, se você remover a visibilidade ele remove essas linhas, vou abrir aqui para vocês verem, aqui dentro a gente tem algumas layers aqui com essas linhas desenhadas e aí cada layer aqui possui algumas layer styles aplicadas. Mas para a gente customizar esse texto é muito simples, a gente não precisa mexer em nada disso, a gente só vai selecionar primeiro esse texto, só clicar duas vezes aqui em cima da miniatura da layer de texto, na hora que a gente fizer isso Photoshop automaticamente seleciona o texto, vou alterar aqui, vou colocar canal, vou dar um command enter para finalizar, como vocês podem ver ficou bem estranho, no fundo ainda dá para ver que está escrito tutoriais, isso porque ele possui duas layers, então a gente vai repetir o processo nessa segunda layer, a gente vai clicar duas vezes aqui em cima da miniatura da layer para selecionar o texto, feito isso a gente vai escrever a mesma coisa que a gente escreveu antes e vai dar command enter, assim ele cria aqui o nosso texto com sombra e profundidade. Aqui na segunda, no segundo folder, o segundo texto é esse texto maior aqui que vocês estão vendo, então ele funciona da mesma maneira, a gente vai selecionar a palavra e existe uma outra maneira de selecionar a palavra também no Photoshop, a gente vai clicar aqui nessa letra T para selecionar a ferramenta horizontal type ou pressiona a letra T aí no teclado de vocês e aí a gente clica e arrasta para selecionar a palavra, então eu vou colocar aqui tut ps, vou dar um command enter, vou repetir o processo aqui com a layer de baixo, selecionei a palavra inteira, vou escrever também tut ps e vou dar um command enter. Como vocês estão vendo, a palavra ficou por cima dessas migalhas aqui que a gente tinha, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou clicar aqui no folder responsável por essas migalhas, a gente tem um folder aqui que vou abrir aqui para vocês verem, tem duas layers, essas layers tem esses shapes aqui e aí eu vou clicar aqui em cima do folder, vou selecionar a ferramenta move, deixar o shift pressionado, vou arrastar aqui um pouquinho mais para baixo, bom, aqui para mim tá bom, vou fechar o folder aqui, como vocês viram, aqui o trabalho já tá terminado, eu poderia salvar a partir daqui, os efeitos já estão todos aplicados, tá tudo bonitinho, mas se você tiver um conhecimento um pouquinho mais aprofundado de Photoshop e quiser customizar todo esse arquivo psd, você consegue também, como eu falei antes, cada layer aqui tem layer styles aplicadas, então se você clicar duas vezes em cima da layer style, você abre aqui a caixa de layer style e você pode customizar todos esses valores, trocar aqui o padrão que foi usado, a cor, enfim, você consegue fazer bastante coisa, vou mexer aqui na cor para a gente ver o que acontece nesse caso aqui, como eu tô vendo a alteração, ela tá acontecendo, mas ela é muito sutil, porque ele tá aqui com o modo de blend em lighting, vou alterar aqui pra ver o que acontece, ficou bem mais forte a cor agora, ó, como vocês tão vendo, tô alterando ali, de maneira super rápida e super simples, não vou alterar nada aqui, vou voltar aqui pra lighting, como tava anteriormente, vou dar um ok, se vocês não conhecerem muito de Photoshop, não quiserem mexer nisso, não é obrigatório, mas se você quiser customizar o resultado final, como eu falei pra vocês, dá pra mexer em muita coisa, aqui também a gente tem um folder de fundo, e aqui no folder de fundo a gente tem a layer background e mais layer style aplicado aqui, nesse caso é uma layer style de color overlay, pra alterar ela é só a gente clicar, cliquei duas vezes em cima aqui da opção color overlay, ele abriu a caixinha aqui pra mim, aí eu clico aqui, escolho a cor que eu quero colocar como fundo aí do meu, do meu arquivo aí, ele faz o preview na hora, então eu posso escolher entre várias cores, ó, vou colocar esse aqui, e aí meu arquivo já tá customizado. Então galera, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado aí do arquivo PSD, tenham gostado do vídeo, se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha aí, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos, comentem, se você não for inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho pra se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal, são dois vídeos por dia, no começo da tarde tem um vídeo que é sempre voltado pra Photoshop, eu sempre apresento aqui um tutorial, uma dica, um, um, uma indicação de, 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 de arquivo pra vocês baixarem aí, pra vocês customizarem no Photoshop, como é o caso desse aqui hoje, e no final da tarde, tem sempre um site aí, indicado pra quem trabalha com design, são sites muito legais aí, que oferecem vários recursos gratuitos, ou que, é, fazem algum tipo de trabalho já diretamente online, gratuitamente, então, se você é novo aqui no canal, é, clica ali no sininho que tem do lado ali, do, do botãozinho de se inscrever, pra você sempre ser notificado dos novos vídeos, e se você tiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube pra conhecer, tem mais de mil vídeos publicados, muita coisa aí pra vocês se aprofundarem no Photoshop, e se você tiver vendo do YouTube quiser conhecer nossa fanpage, o link tá na descrição do vídeo, e na descrição do vídeo também tem um link pro nosso blog, pras redes sociais, pro nosso Apoia-se, e pra nossa página lá no Hotmart também. Então é isso aí, galera, muito obrigado e até a próxima. O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link pro nosso Apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!